Eu sou o professor Fábio Augusto Pabieri, do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual Paulista, UNESP, Campus do Bauru, e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Movimento Humano, Movilab. Também coordeno o projeto de extensão Ativa Parkinson, que é um projeto que desenvolve exercício físico com pessoas que têm a doença de Parkinson. Este é um projeto gratuito, no qual as pessoas que apresentam a doença de Parkinson realizam atividade física duas vezes por semana conosco. Os exercícios são baseados na literatura atual e também em pesquisas desenvolvidas em nosso laboratório e visam melhorar a qualidade de vida deste grupo de pessoas. Nossos resultados têm mostrado que as pessoas com doença de Parkinson que participam do projeto de extensão têm melhorado significativamente os sintomas da doença. O que isso significa? Que eles reduzem a apresentação dos sintomas, além de melhoras em outros componentes, como melhora na qualidade do sono, nas atividades diárias, entre outros. O nosso projeto, desde 2015, desenvolve atividades presenciais. Mas, em 2020, devido à pandemia do Covid, tivemos que mudar a nossa metodologia, que se tornou de maneira online. É óbvio que a mudança tem seus prejuízos, porque nós não conseguimos acompanhar os pacientes durante as aulas, mas nós temos visto que a manutenção dessa atividade tem conseguido manter a qualidade de vida dos pacientes que participam do nosso grupo. Isso foi verificado através de um questionário que desenvolvemos juntamente com a Associação Brasil Parkinson e vimos que os pacientes que participam de atividades online, seja elas síncronas ou assíncronas, realizando exercício físico, tiveram uma manutenção da qualidade de vida e também uma diminuição dos sintomas motores e não motores, por exemplo, relacionados à depressão, ansiedade e qualidade do sono. Então, nós recomendamos que os pacientes com doença de Parkinson participem dessas atividades de maneira online, para a manutenção da qualidade de vida deles, sendo melhor do que a não realização de nenhuma atividade. É claro que as atividades online, elas têm uma diminuição em termos de qualidade, porque nós não conseguimos aumentar tanto a complexidade das atividades que nós promovemos para esse grupo. Mas nós conseguimos manter os componentes da capacidade física num nível bom para que a pessoa com a doença de Parkinson consiga realizar de forma eficiente e sozinha as atividades diárias. Dessa forma, nós esperamos, obviamente, que no próximo ano nós conseguimos voltar para a atividade presencial, mas caso não, essa atividade será mantida. Também convidamos pessoas que tenham doença de Parkinson e tenham interesse em participar do nosso grupo e dessas atividades que atualmente são online, mas também quando voltar para a atividade presencial, a participarem do exercício físico para terem uma melhora na qualidade de vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.